O que acontece se congelássemos o núcleo da Terra? Essa pergunta foi enviada pelo Lucas. O que acontece se nós congelarmos o núcleo da Terra? Mande salve! Lucas! Vou fazer com essa mão aqui pra não bater no microfone. Um grande salve pra você, querido. Obrigado pela sua sugestão. Bom, só pra ressaltar aqui então. É mais fácil o Sol apagar do que o núcleo terrestre esfriar ou mesmo congelar. Então a chance disso acontecer é zero. O que vamos falar então é metaforicamente. Como se fosse... e se acontecesse? Aquela pergunta sempre, né? E se? Bom, primeiramente os movimentos tectônicos acabariam. Aquelas placas tectônicas que se mexem não mexeriam mais. Isso acabaria com furacões e terremotos deixando de existir. Só uma coisa boa. O centro da Terra iria solidificar e as massas continentais não teriam pra onde deslizar. As bússolas também não funcionariam mais. Isso porque nós não teríamos mais campos magnéticos. Hoje, com o núcleo da Terra aquecido, acontece o giro das rochas derretidas no núcleo da Terra, que são ricas em metais, e produzem assim eletricidade e gera o campo magnético da Terra. Com esse núcleo frio, as rochas iriam solidificar e nosso magnetismo acabaria. Algumas partes da superfície da Terra iriam ser prejudicadas, no caso então congelando. Algumas vidas de muitos peixes que vivem no fundo do oceano também deixariam de existir. É mais ou menos esse cenário que aconteceria então se o núcleo da Terra esfriasse. Além de comprometer também a nossa gravidade. Muito provável, ou ela enfraqueceria ou ela se exterminaria. Então, se não existisse mais gravidade, pisar no chão seria um sonho pra qualquer um.